Olha aí pessoal, olha o que o Jack tá querendo comer aí ó, tá querendo comer, ele tá toda hora comendo isso aí ó, olha aí, é direto comendo batata, olha aí, rapaz, o que que é isso aí Jack, é toda hora comendo batata cara, para com isso cara, olha aí, você já tá bem fortinho comendo batata direto, meu Deus do céu, ai dá até medo, deixa eu pegar essa batata sua lá ó, porque você já passou o dia comendo batata deixa eu pegar, rapaz, mas eu vou te falar, como é que pode rapaz, você não era assim não rapaz, parece que você tá ficando mais nervoso depois de velho rapaz, tá bom, olha aí, entra, deixa eu tirar a casca da batata, deixa, aí tem casca Jack meu Deus do céu cara, não faz bem para você não ficar nervoso desse jeito, deixa eu tirar a casca Jack, a casca, tem casca na batata Jack, meu Deus do céu, tá gostoso, hã, tá gostoso, não? Ah, então vai comer com casca e tudo, porque desse jeito aí, depois não vai falar, né, quando ficar assim, né, tá bom, tá bom, tá bom